Olá, boa noite. Obrigada, thank you, gracias. Existem várias maneiras de agradecer uma gentileza, um gesto de carinho, um presente, um favor. Mas gratidão é mais que uma simples palavra ou um presente. É, na verdade, uma manifestação de ternura, amizade ou reconhecimento. Estudos realizados por neurocientistas comprovam o poder da gratidão. Segundo os pesquisadores, ela transforma vidas, produz benefícios fisiológicos e emocionais em quem pratica e em quem recebe um benefício. Faz aumentar a produção de dopamina e aciona o sistema parasimpático que melhora a nossa imunidade e aumenta a sensação de bem-estar. Nas redes sociais, nunca a palavra gratidão foi tão mencionada. Em 2016, no Dia das Mães, no Instagram, foram mais de 10 milhões de postagens usando o termo. Em inglês, a versão alcançou 25 milhões de posts na mesma data. Na vida prática, ela está quase sempre associada à religião e à filosofia. No livro Agradeça e Seja Feliz, o psicólogo norte-americano Robert Emmons cita os principais benefícios da gratidão. Entre eles, a melhora da saúde, das relações sociais, a redução das taxas de depressão. E para o Roberto, a gratidão produz também casamentos mais duradouros e aumenta a felicidade. Hoje, 6 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Gratidão. E todas as coisas aproveitam para agradecer as pessoas que participam da nossa trajetória. A equipe técnica, a produção e os nossos convidados. E é você que sempre nos prestigiou com a sua audiência. Gratidão é o tema desta noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite para você aí de casa que está acompanhando a gente. A gente recebe aqui no nosso estúdio a jornalista Talita Carvalho, mestre em comunicação pelo UFG, assessora de imprensa da Procuradoria-Geral do Estado. Talita passou por um tratamento recente de câncer e vai falar sobre a graça dessa cura, né, Talita? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Camila. Obrigada a você, Suzete, a toda a equipe pelo convite. Já começo o programa agradecendo, né, por estar aqui, podendo hoje contar um pouquinho aí dessa história ao longo aí do último ano, né, de 2019. Graças a Deus deu tudo certo. E um dia, né, de gratidão, um dia de refletir. Hoje eu refleti o dia inteiro, né, sobre a minha vida aí no último ano e muita coisa para agradecer. Certo, vamos falar mais daqui a pouquinho. E também a gente recebe aqui a Isabela Paiva, engenheira, eletricista e diretora do Lar de Jesus de Goiânia, instituição filantrópica que presta assistência às pessoas necessitadas. Obrigada, Isabela, pela sua presença. Eu que agradeço, né, agradeço a vocês, a Suzete, pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante que pode ajudar muitas pessoas, dar força na vida, assim como o exemplo da nossa amiga aqui, que a gente estava conversando antes. Agradeço pela oportunidade. A gente é que agradece sempre. E ao meu lado está o psicólogo Watson Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, coordenador da Companhia de Teatro Senhoras do Cerrado. Obrigada, Watson, por acertar mais um convite nosso aqui. Gente, muito feliz de estar falando e refletindo sobre esse tema. É do latim, em gracia, graça, né, e nós estamos vivendo esse momento aqui com essa graça de ouvir, né, várias questões que estão na nossa vida. Então tem uma palavrinha, gracia alla vida. Então é importante a gente, nesse início de ano, nesse dia, a gente sentir a gratidão. Não só falar, mas a gente sentir a gratidão. E muito obrigado por estar aqui. A gente é que agradece mais uma vez. E você aí de casa pode participar com a gente pelo WhatsApp, 3201-7704. E a gente também está ao vivo pelo Facebook, é só colocar lá, TV Brasil Central. Watson, vou começar com você. Eu achei muito interessante hoje, a imprensa falou muito sobre gratidão, em função desse Dia Nacional da Gratidão. E algumas críticas à utilização exagerada da palavra gratidão, principalmente pelas redes sociais. As pessoas, algumas diziam que elas colocavam a gratidão, mas muitas nem sabiam o sentido exato da palavra. Eu queria começar perguntando para você isso. O que é gratidão? Pois é. A gente pensa que gratidão é só agradecer algo, né? Algo que você recebeu, você ir fazer uma oração, então você está grato a Deus. Mas a gratidão é mais do que isso. A gratidão é você reconhecer que você faz parte dessa sociedade, que você faz parte das pessoas que estão no seu dia a dia e que a sua vida vai ter momentos em que você vai passar por situações que não são legais, mas você vai ser grato por isso mesmo. É o seu olhar diferenciado pela sua vida e ser grato por você estar respirando, por você estar no seu dia a dia. E é interessante, Suzete, você falar sobre essa questão da banalização da palavra gratidão, porque a gente estava até conversando aqui um pouco antes que a gente precisa de processo. Você é grato por quê? O que é que está acontecendo? Ah, eu estou grato por isso, por aquilo outro. Mas você realmente olha para você, percebe como é que você está caminhando no seu dia a dia e a palavra gratidão está relacionada a uma virtude moral. Porque quando você é grato, você está ali naquele meio social, obviamente, como os neurocientistas disseram, você realmente vai estar bem para você também. Então é importante que a gente agradeça, é importante que a gente cuide do outro, mas é muito importante que a gente entenda como é que está a nossa vida e a gente ser grato por ela. Isabela, você é grata por quê? Olha, a gratidão é muito mais do que um agradecimento. Então a gente teria que ser grato, assim, por tudo que a gente tem, valorizar as mínimas coisas. Às vezes você pensa assim, acontece uma coisinha ruim no seu dia, mínima. Aquela coisa serve para acabar com todo o seu dia. Por que não utilizar a prática de olhar as pequenas coisas que aconteceram no dia? Às vezes um telefonema que você recebe de um amigo. Porque a gente tem a tendência de valorizar mais um abraço que você não recebe do que aquele que você recebe. Então, educar a nossa mente. A gratidão é que te levou ao trabalho voluntário? Exatamente. Quando eu comecei no trabalho voluntário, foi como a minha mãe disse assim, Eu vou ser voluntária do CVV. Meu pai tinha acabado de falecer. Ela falou, eu vou ser voluntária do CVV. Eu falei, ah, eu também vou ser. Ah, mas por que você quer ser voluntária? Não, eu quero ir, quero ver como é que é. E nós fomos ser voluntárias. Ninguém lá no CVV sabia que a gente era mãe e filha. A gente começou lá. Fizemos um curso. Depois, sete semanas de treinamento. E ali no CVV, foi uma terapia para mim. Eu vi a vida com outros olhos. Eu aprendi a ouvir. A perceber as pessoas. As mínimas coisas. Coisa que eu não fazia antes. Eu vivia muito naquele mundo meu. Entendeu? Interno, aquela coisa. Mas, com esse trabalho voluntário, começou a florescer. E depois, meu irmão teve um câncer e faleceu. E eu e minha mãe, meu pai já tinha falecido, eu e minha mãe, a gente foi chamada para o Espiritismo. Uma amiga nossa veio até em casa e falou, por que vocês não começam a frequentar o Espiritismo? A gente era católico e tudo. Nós começamos a frequentar. E a doutrina entrou na nossa vida como consoladora. Foi muito boa. E até hoje tem sido assim para nós. Talita, e você? A gente conhece um pouquinho a história da Talita, mas eu queria que você contasse para os nossos telespectadores, Talita. Então, em novembro de 2018, eu recebi um diagnóstico de um tumor maligno na perna, atrás do joelho. Era uma dor que eu já sentia desde 2017. Mas o médico, em 2017, um ortopedista, diagnosticou errado. Ele não percebeu que era um tumor. E um ano e meio depois, a dor, claro, piorou. O tumor provavelmente cresceu. Foi ficando insuportável. Eu fui começando a perder mesmo o movimento da perna. Estava difícil para andar, para dirigir, para fazer exercício físico. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E fui em outro ortopedista. E quando saiu lá o resultado da ressonância, já estava com seis centímetros, um tumor, atrás do joelho. Graças a Deus, encapsulado. Fizemos o restante dos exames. Não tinha metástase, não tinha nada no restante do corpo. Mas foi um processo muito doloroso, porque você pegar o resultado de uma biópsia e a vida inteira é muito saudável. De repente, você tem um câncer e você pega o resultado da biópsia, vai ao médico e ouve desse médico que o seu caso não tem tratamento. Que você tem que amputar a sua perna, porque o tumor é muito agressivo. Não tem o que fazer, não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer radioterapia, porque nada vai surtir efeito. Corremos para São Paulo de um dia para o outro. E lá eu fiz a cirurgia, eu fiz a quimioterapia, eu fiz a radioterapia. Terminei o tratamento em junho do ano passado. Já fiz duas revisões após o tratamento. E tudo certo. Então, assim, não tive sequela, movimento da perna normal. Então, comemorar hoje o dia da gratidão para mim tem um significado todo especial. Porque é agradecer pela vida. Na forma mais sublime mesmo da palavra agradecer. Um dia muito especial, porque foi um processo doloroso, mas foi um processo vitorioso. Suzete, ouvindo as duas, vocês perceberam que foi na dor, foi no lugar só, na solidão. E vocês resolveram buscar um outro caminho e uma outra dimensão. E você falou uma coisa muito legal antes que a gente estava aqui nos bastidores conversando. Ela falou assim, olha, eu resolvi não morrer. Foi. E aí, a partir daí, ela enfrentou tudo isso de uma forma forte. E aqui está bem claro, eu resolvi cuidar do outro, né? Porque na escuta do CVV, é onde é o lugar que está, né? Então, tem pessoas que não. Tem pessoas que não conseguem ter essa resiliência e aí se sucumbe e aí morre e aí não suporta essa grande dor. Porque cada um de nós precisamos saber quem somos. Conheça a verdade e a verdade libertará, né? Fala disso. Então, se você não olhar para você e você ter esse olhar que elas estão dizendo, realmente a vida vai ser mais complicada. Porque você vai estar o tempo inteiro olhando o abraço que a pessoa não abraçou. Vai estar olhando lá para o vizinho, achando que o vizinho é melhor. A grama é mais verde. É, a grama é mais verde. Mais verde do que isso. Então, por isso que os neurocientistas falam disso, Zete. Quer dizer, a partir do momento em que você escolhe que você está no mundo, aí é que está a grande questão. A gente está no mundo e a gente trabalhando essa relação no dia a dia, com certeza vocês tiveram pessoas que estiveram ali junto com vocês nesse processo. Pois é, Watson. É engraçado. Eu vi uma definição de gratidão que eu gostei muito, que fala o seguinte, a gratidão é o conjunto, é o reconhecimento de que não somos os únicos responsáveis pela nossa própria condição. Que lindo, gente. E assim, eu acho e eu tenho certeza que as duas contaram com muitas pessoas, a Isabela já colocou, né, as pessoas que passaram pela vida dela e a Thalita também, né, Thalita. E eu quero saber duas coisas. Primeiro, se você já era uma pessoa grata, porque até depois eu quero discutir um pouquinho isso, a gratidão é uma característica da personalidade da pessoa, ela se aprende. Você já era uma pessoa grata? E as pessoas que passaram por sua vida nesse período, como é que foi essa relação com essas pessoas? Sim, eu já era uma pessoa grata, sempre fui e principalmente, e durante o tratamento eu me peguei muitas vezes pensando sobre isso, porque eu sempre agradecia e todos os dias nas minhas orações pela minha saúde. Porque eu sempre fui muito saudável. E eu sempre fui muito grata com relação a isso e de repente eu estava com câncer. Mas, ao ouvir do médico, né, não tem tratamento, não tem o que fazer, e naquele momento, dentro do consultório, aqui em Goiânia ainda, porque o restante do tratamento eu fiz em São Paulo, naquele consultório, quando o médico falou aquilo pra mim, eu abaixei a cabeça e falei, senhor, me dá a oportunidade de fazer uma quimioterapia. Me dá a chance de tratar. E eu acho que eu fui atendida ali naquele momento, porque quando a gente saiu do consultório, meu marido chorava. Aquela cena não sai da minha cabeça. Gente, descia lágrima do rosto dele. Minha mãe ficou branca. Minha madrinha e minha irmã, ficou todo mundo sem reação. Porque fomos, acho que em cinco pessoas, com o resultado da biópsia pro consultório. Minha família, graças a Deus, é sempre muito unida. Então, principalmente nesses momentos de dor, a gente se fortalece na união. E dali a gente saiu do consultório, meu marido ligou pra minha tia, tia Cida, pro Timário. E eles prontamente já ligaram imediatamente pro médico, amigo deles aqui em Goiânia, que conhecia essa equipe lá de São Paulo. Já mandou ali meus exames pro WhatsApp pra esse médico de São Paulo. E o médico falou, gente, eu tiro esse tumor na cirurgia. Tem tratamento sim. Manda essa menina pra cá. Isso numa segunda-feira. Eu embarquei pra São Paulo na terça, no outro dia. E minha tia tentando conseguir essa consulta, quando decidiu, já marcou a consulta lá em São Paulo, a tia Carla, uma outra tia, já imediatamente começou a procurar passagem, cuidar das passagens, dos embarques, quem que ia viajar, quem que não ia, comprou tudo. E, gente, foi uma corrente, foi uma rede que eu não sabia que eu podia contar com tanta gente na minha vida. É impressionante. Eu acho que eu não consigo saber, numericamente falando, quantas pessoas eu tive do meu lado. Gente, porque foi uma coisa impressionante. Impressionante. Em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo. Meu tio ligou daqui pro sócio dele lá em São Paulo. Imaginem vocês que eu cheguei em São Paulo desesperada. Eu tava com o diagnóstico de amputação de que não tinha tratamento. Eu cheguei em São Paulo. O Chico, lá em São Paulo, já, me esperando. O Chico ficou dois dias sem trabalhar. Por minha conta. E da minha família. Ele buscou a gente no aeroporto. Ele levou pras consultas. Ele acompanhou as consultas. Ele levava pra restaurante. Ele buscava no hotel. Ele levava no hotel. Gente, isso. É uma pessoa que não me conhecia. Ele era sócio do meu tio. E ele se prontificou de uma forma que, naquele momento, pra mim, era um anjo personificado. Era um enviado do céu mesmo. Porque a gente com a cabeça perdida, louco, né? Sem saber como que ia ser dali pra frente, o que ia acontecer. E foi realmente... É só gratidão, a palavra. Não, eu percebo muito, assim, a questão da positividade. Eu acho que tem muita relação com isso. Porque todas as pessoas que você falou, esses sócios do seu tio, eles estavam crentes da sua cura. Você também. Eu também. Você estava até contando aqui pra gente. Que você falou, não, eu vou vestir essa vaiana mesmo. Eles falaram, não, você pode sair daqui sem o movimento da perna. Então, essa questão de positividade também é muito importante, né, doutora? Eu acho que isso interfere em todo o nosso sistema ali. Então, eu amplio mais isso. Porque eu fui criada numa família muito positiva. Eles sempre falaram pra mim. Você quer fazer essa profissão? Você vai dar conta. Você consegue. Então, eu acho que isso é muito importante. E na criação do meu filho, eu tento colocar muito isso. Essa questão da positividade. Pra enfrentar qualquer problema. Mesmo diante de tantas adversidades e problemas. Você conseguir ser grato e positivo. Que eu acho que interfere em todo o processo. Pois é, porque o que você perguntou, Suzete, na verdade tem uma palavrinha que está embutida aí que se chama empatia. E a empatia, ela é sim, ela acontece dentro da educação. Os pais e as mães, como eu estava falando pra vocês, amar um filho não significa passar a mão na cabeça dele. É você ser positivo e você trabalhar pra que eles entendam que nós vivemos em rede. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, mesmo com as redes sociais, nós estamos sós. E isso é muito difícil, porque a gente perde essa questão da amorosidade, de você conseguir ficar no lugar do outro e compreender que o outro é humano. Então, nós estamos precisando de humanidade. Por isso que eu estou muito feliz da gente falar da humanidade aqui, que é o que está faltando muito aí na nossa sociedade. E você traz uma coisa muito linda e esse reconhecimento dessas pessoas que às vezes nem tinham contato com você, porque no lugar que você trabalhava, você também me falou, era um lugar em que você tinha contato com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que eram os devotos lá do Pai Eterno. E como é que eles também seguraram você nesse processo de conhecer você só pela TV. Então, Suzete, na verdade, a importância da gente ser pai, eu sempre falo isso, quem pariu o Mateus, quem o embale, não só a mulher, mas o homem também. Então, a gente tem que educar nossos filhos. E a gente educa é no fazer, é nos fios invisíveis, é realmente você perceber que o outro, ele precisa de você, às vezes, sem você conhecer. Gente, é tão legal, não sei se já aconteceu com você, você ajudar alguém na rua que está perdido, você sai feliz quando a pessoa encontra, né? Isso é gratidão. E todo mundo que passa por essa experiência de ajudar o próximo, a Isabela pode falar isso pra gente, fala isso, que quem mais ganha é quem faz, né? Inclusive, eu queria saber como que um engenheiro eletricista foi parar no Lar de Jesus. Pois é, o Lar de Jesus eu já frequento lá há mais de 20 anos, né? E sempre nos bastidores, há pouco tempo que o meu marido se tornou presidente lá do Lar de Jesus, que a gente está mais à frente dos trabalhos. Eu saí do meu emprego, aposentei, fui para o Lar de Jesus, nós montamos lá uma equipe de transmissão ao vivo das reuniões públicas, sabe? E temos um brechó lá, a gente vai tocando. E o trabalho na solidariedade, ele muda muito a gente. Eu mudei. Até minha família fala assim, Isabela, antes e depois do CVV, foi o divisor de águas na minha vida. Porque a partir desse momento, eu tive uma outra ótica sobre a vida, sobre as pessoas, sabe? Sobre a solidariedade. E ninguém está na nossa vida por acaso. Essa pessoa que te ajudou, que levou você para todos os lugares, ela apareceu no momento certo, ela estava em sintonia com você. Você tinha dito pra você mesma, eu vou vencer, eu vou superar isso aí. Isso é maravilhoso, porque a partir do momento que você fala isso pra você, o seu sistema imunológico, ele cria uma força. Você entendeu? Lá no Lar de Jesus, a gente tem o caso da tia Cleusa, que ela também foi desenganada pelo médico. Ele falou pra ela assim, dona Cleusa, a senhora tem medo da morte? Ela falou assim, não, porque a senhora vai morrer, não tem o que fazer. Aí ela saiu, ela, o doutor Beymar, os dois chorando, né? Ele é esposo dela. Foram pra outro médico. E nessa outra médica, ela até minha amiga, essa médica, a doutora Maria Márcia, ela falou pra ela assim, dona Cleusa, a senhora quer fazer a quimioterapia? Ela falou, eu quero. E ela fez. E o impossível aconteceu. A Márcia diz assim, olha, a cura da Cleusa, a ciência não explica. Por quê? Porque ela acreditou. Ela queria viver naquele momento. Ela quer viver. Igual o doutor Beymar. O doutor Beymar tá passando por mais de um tipo de câncer. E tá indo lá, a última palestra do Lar de Jesus, se vocês entrarem no nosso YouTube lá, você vai ver. O doutor Beymar que deu. Falando sobre Deus. Coisa mais linda a palestra. Tá certo. Gente, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai ver o que as pessoas nas ruas, o que o goianiense pensa sobre gratidão. Você pode participar mandando a sua pergunta, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, que está aí na tela.